Vamos lá, já tá tarde. Oi, escuta, pai. Podemos conversar rapidinho? Podemos, claro. Sobre o quê? Sobre mim e a Sarah. Tá bem. Faz um tempinho que eu falei pra ela que eu amava ela, e é verdade. Isso é ótimo, filho. Eu fico feliz por você. Não é exatamente isso. Eu acho que tá na hora de ser honesto e contar pra ela tudo sobre mim. Quer dizer, contar sobre os seus poderes? É, tipo, sobre isso. Não. Eu vou falar com o meu contato. Você não vai contar pra ela. Vou ver o que eu consigo fazer. Por que não? Porque eu tô dizendo não. Isso não é motivo. Espera, pai. Você não vê que se ela contar pra uma única pessoa, toda a nossa família poderia ficar em risco? É, mas a Sarah não contaria. Ou ela poderia virar o alvo de alguém no futuro que quisesse saber a minha identidade. É o que você quer? Não, mas eu não consigo mais mentir pra ela o tempo todo. Jordan, eu só pensei em contar pra sua mãe quando eu já era adulto, e tinha certeza de que eu queria casar com ela. E se eu quiser casar com a Sarah? Você tem 15 anos, Jordan. E daí? E daí? Que entra no carro. Eu quero casar com ela, pai. Você não sabe disso. Eu sei sim. Não, não sabe. Pai. Eu já tô indo. Jordan, desculpa. Eu levo eles pra escola. Lois. Deixa comigo. O quê? Ela não te contou que tá vendendo pra mim? Você não sabia? Quem de nós é o patético agora? O que é o patético agora? Entra aí. Pai, desculpa. Qual é o seu problema? Foi o time. Eu não tô nem aí. Não pode sair batendo nos outros assim. Tá, mas eu que devia estar ali! Então é como tem que agir! Pai? Jonathan, sai daqui. Pai. SAI! Pai. Pai, vamos pra casa agora!